Fala meus piques, fala galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Começando mais um videozão aqui de SnowRunner, tá ligado? Pra quem não viu o último episódio aí, ele ficou preso, velho. Ele ficou preso aí na neve aí, tolamo, rapaz do céu. Vou colocar um pedacinho aqui do vídeo passado. Vamos continuar, agora a gente vai ter que fazer a missão. Em vez de a gente pegar aquele caminho de volta, pegar um atalho, né? Acabei me dando bala, então a gente vai fazer ali o caminho de volta normal, entendeu? E senão você tá ligado, né? Senão você tá ligado, né? Vamos lá, ó. A gente tem que fazer o quê, então? A gente tem que ir lá na fábrica. A gente tá bem aqui, ó. A gente tá bem aqui. A gente tem que ir... Meu Deus. Então, a gente tem que ir aqui na fábrica primeiro. Pegar as ligas de metais. E depois... Vim aqui e vir nessa ponte de metal aqui, tá ligado? Pra arrumar ela. Então, vamos traçar o nosso caminho aqui. Já fiz esse caminho aqui umas par de vezes, filho. Oh! Tem que virar aqui, ó. E aqui é um caramba, tá? Tá aqui não. Opa. Ó, aqui também. Aqui nesse pedaço aqui do riozinho aqui é... Tipo, fica meio travado. Isso aí. Vem aqui. Vamos, 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 bora que bora! Vamos lá, vamos... Com o nosso caminhãozão. Vamos ver se agora a gente consegue, viu? Porque tá difícil, rapaziada. Tá difícil aqui o progresso, viu? E aí, véi, tudo da hora. Eu quase bato. Toda vez eu quase bato nessa curva aqui, mano. Vamos seguindo em frente aqui. Ó. Vamos ver se a gente consegue chegar lá a tempo, hein? Há tempo não, né? Eu falo antes de escurecer. Caminhãozão tá indo brabo aqui. Mano, o bagulho é o seguinte, né, véi? Era aqui que virava? Não era aqui que virava, já? Vai lá na frente. Vai lá na frente, né? Vamos seguindo aqui com o nosso... Aqui, ó. Os dadinhos que eu coloquei no bagulho. Logo ali na frente a gente vai ter que virar, hein? Opa, e aqui já, ó. Nossa, quase... Quase bati, rapaziada. Ixi, onde que eu tô querendo me quebrar? O meu caminhão também. Aqui vai começar a tristeza, rapaziada. Aqui vai começar a tristeza. O que eu falei pra vocês? O gatinho é reduzido aqui, mas não... Mas não tá adiantando não, fi. Então, vamos puxar aqui já. Deixa essas darvinhas aqui, é... Tá complicado, véi. Será que vai aqui? Não vai. Não vai, galera? Aqui, ó. Aqui vai, ó. Aqui vai. Mas na hora que eu solto o guincho, não vai? Complicado aqui, rapaziada. Complicado. Já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. Ative o sininho de notificação. Ajuda muito a gente. Eu tô vendo que tem o pessoal que assiste aí. Não se inscreve, mano. Inscreve aí, pô. Ajuda nós, fi. Ajuda nós. Olha o que nós... Olha o que nós passa aqui nessas neves. Parece que tá indo devagarzinho. Ou não? Acho que não, né? Onde que eu vou engatar isso aqui? Vai, vai quebrar. Vai arrebentar a árvore, véi. Ah, ali, ó. Enganchou bem, enganchou bem, enganchou bem. Vai, 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 vai. Meu Deus. Ah, já sei, já. Vai tombar o caminhão, véi. Aí, ó. Vai dar bom, fi. Vai dar bom aqui. Vai dar bom agora. Mano, é muito difícil essa neve aqui, véi. Vai, caminhãozinho. Vai, caminhãozinho. Agora aqui vai pegar também. Ixi, não pega aqui ainda, véi. Aí, ó. Aqui vai dar bom, véi. Agora já era. Ah, vai, já puxo por aqui mesmo, então, vai. Eu vou cortar esse caminho aqui já. Será que não consegue passar por aqui? Nossa, mas tá mais difícil que da outra vez, véi. Vai, meu fi. Vai, meu fi. Nossa, vai ter início só na base do guincho, véi. Pronto, posso cortar agora. Agora vai, agora vai. Meu Deus do céu, rapaziada. Tá complicado, véi. Tá complicado. Olha isso aqui, véi. É um lamaçal. É um atoleiro, hein? Bem dos brabo, véi. Vagarzinho na vaína. Vagarzinho na vaína. Tá reduzido aqui. Não adianta se apavorar. Não adianta se apavorar. Eu já tô me apavorando. Ah, molecote! Mano do céu, véi. Eu tava com saudade de jogar esse joguinho aqui já, véi. É muito bom esse jogo, véi. É muito gostosinho de jogar. É desestressante, véi. É desestressante. Você vai vindo aqui só aqui, né, véi? Suave, véi. Suave. Olha só porque eu falei que tava suave. Vai, caminhãozinho. Vai, caminhãozinho. Vai, caminhãozinho. Como que não vai sair daqui, filho? Parece que ele tá um pouco mais firme já. Aí, ó. Olha que se eu... Estrada reduzida, véi. Aí, ó. Vamos embora. Vamos embora. Aqui, né, vai no drift mesmo. Vou pegar essas partes. Parece que tá mais firme. Ó. Ó o solzão. Já, já vai chegar o rio aí, vocês vai ver. O rio lá é complicado também. Ó o solzão batendo para a brisa, já vai escurecer. É o que eu quero ver, meu amigo. Vai, filho. Vai, filho. Vai. Isso. Bora, meu amigo. Bora. Bora, meu amigo. Eu tenho que fazer tudo esse trajeto de volta praticamente, né. Vamos. Olha, rapaziada Tá passando, tá passando Olha lá, ó Chegando no rio, chegando no rio E pê, é só ter calma e acelerar, tá? Não tô dando essa pavora não Vou até engatar uma reduzida já, já, aqui, ó Ó, aqui é devagarzinho mesmo Não adianta Vou engatar a reduzida aí Ó Vou dar uma lavada nos pneus aqui, né? Puxar agora aqui nas lamas, nas neves Vagarinho, vagarinho, né? E passa Hum Pedrinha ali, ó Tirar a reduzida, vai Só patina, meu amigo Ó Vou colocar uma reduzida aqui mesmo Senão Vai se dar mal Vamos, vamos, caminhãozinho Aí, ó Vamos, 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 vamos Vai ter que botar tudo isso aqui Aí é que tá Caminhãozinho aqui, ó Zerado, filho Zerado, nossa, caminhãozinho Nossa, mano, no vídeo passado chegou rápido Chegou a acabar o combustível do caminhão De eu ficar atolado na neve, velho Tanto que eu ficar tentando arrancar, arrancar, arrancar Acabou o combustível do caminhãozão aqui, filho Já era Vamos, 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 vamos Não enxergando é nada Não enxergando é nada, rapaziada Agora descida aqui Agora nós Agora tem que aproveitar a descida aqui Tá chegando, tá chegando Agora ficou top Eita, pega É no drift, pequeno drift É emoção, tem emoção Ó Chegamos aqui, chegamos, chegamos Só pegar a carga aqui agora Aqui, ó Carregar É só uma, né? Que precisa mesmo, né? É só uma Agora, tá carregada aqui A gente vai ter que voltar pelo mesmo caminho, mano O que eu tentei fazer da outra vez? Tentei vir por aqui, ó Tentei vir por aqui, ó Você quer ver? Eu tenho que vir por aqui, né? Ó, eu tentei Eu tentei virar aqui, ó Aqui, ó Tentei virar aqui e passar por aqui, ó Só que eu... Teve uma curva aqui Eu não lembro qual que era Ah, uma curva bem das bravas Poxa, foi por aqui, ó Eu fiquei atalado bem por aqui Faltava muito pouco pra chegar, mano Mas eu não vou... Vou fazer o caminho de volta mesmo Fazer o caminho de volta Que eu já vi que... Não dá muito bom, não Opa Vim por aqui mesmo Agora não é, vai embora Ali eu sei que dá pra ir, né, velho Porque eu vim por ali, ué Foi meio difícil, foi Mas dá E agora eu acho que ele traciona um pouco melhor Tá pesado, mas Ele tá dando mais aderência, né, velho Por causa do peso O sistema é bruto, velho Vamos embora Suleirar e partir, fi Sem perder tempo Ó o drift Eita, quase tombei a carga aqui, fi Você tá maluco? Vamos subir, vamos subir, vamos subir Nossa Aqui vai ter que seguir Ô caramba, velho Aí, ó Opa Soltar o Fred Martini Vamos simbora Agora acho que nós sobe Agora vai Agora nós vai, fi Pelo menos vai estar Vai estar, já tá indo antes do sol Pós-côr, tá ligado? Vamos simbora Aqui, ó Tá indo ligeiro Tá indo ligeiro Parece que quando o sol tá indo embora A terra dá uma firmada, tá ligado? Lama sal, velho Tá indo Top agora, ó Virei bem aqui a direita, ó Toda vez Vou só descer aqui agora Não adianta O que tem que ir na manha, fi O que tem que ir na manha, fi O que tem que ir na manha Tá escurecendo já, rapaziada 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 Esqueci onde que liga o farol, mano Aqui vai dolar Aqui não deu, não Aqui não sobe tranquilo, agora Esse guincho é forte, hein Que é nóis, doidão Opa Quero ligar o farol, velho Ah, tá ligado, já Beleza É farolzinho, mas correba Vamos ligar um outro Não tem, não Tentando ligar o farol aqui, rapaziada Esqueci onde que liga o farol, eu apertei todos os botões aqui Opa Solta, filho Mano, eu esqueci onde que é o farol do carro E o que é mais Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.